Oi pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu trago para vocês uma misturinha poderosa, um limpador concentrado, desengordurante, olha que vale a pena você fazer, receitinha super fácil, pouquíssimos ingredientes, você vai fazer um produto de altíssima qualidade, que vai deixar a sua casa brilhando, chega de gastar com produtos de limpeza, faça aí o seu próprio limpador multiuso, concentrado, super potente, desengordurante, para desencardir o piso, para limpar, cozinhar o fogão, o banheiro, gente, vale a pena fazer, então, confira aí como eu fiz esse maravilhoso limpador, concentrado, desengordurante, maravilhoso. Bora lá, para isso você vai precisar de um litro de água, temperatura ambiente, duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio, 250ml de vinagre de álcool, 250ml de detergente de coco ou o detergente neutro, você vai precisar de 90ml de água oxigenada e para dar um cheirinho, a gente vai colocar 50ml de um limpador de superfície limpeza desses aqui, ó, perfumado ou de um desinfetante da sua preferência, bem cheiroso mesmo. Gente, isso aqui, ó, é a melhor coisa que tem para limpar o piso, chega de gastar dinheiro com produto de limpeza. Então vamos lá preparar. Aqui, nessa bacia, eu vou colocar aqui, ó, um litro de água limpeza em temperatura ambiente. E vamos colocar 250ml de vinagre de álcool. O vinagre de álcool, gente, ele é muito poderoso na limpeza, como desengordurante, como alvejante, como eliminador de bactérias, limpeza, então é tudo de bom. Ó, 250ml de vinagre de álcool, vamos colocar aqui. E vamos colocar duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Vamos colocar devagar, porque vai subir um pouquinho. Coloque uma colher, espera um pouquinho. É a reação do bicarbonato. Vamos misturar para dissolver. Coloque uma colher e mexe. Espuminha baixa rapidinho. Usei uma bacia grande, para não correr o risco de derramar tudo, ó. Coloquei uma colher, vamos colocar mais uma colher. São duas colheres. Fica super concentrado, você pode usar ele puro, nas manchas mais difíceis. E se for usar para passar o pano na casa, você coloca um pouquinho na água. Já é o suficiente para deixar o piso brilhando. Ó, agora a gente vai colocar 250ml de detergente de coco ou neutro. Metade de um vidrinho desse. Colocamos a metade. São 250ml de detergente. Eu gosto muito de coco, para limpeza. E vamos colocar um vidro de 90ml de água oxigenada. E para finalizar, para ficar um cheirinho gostoso. Se você quiser deixar assim, pode deixar. Isso aqui é só para dar um cheirinho mesmo, ó. Vou colocar aqui, ó. 50ml desse cheirinho aqui. Eu gosto que fica um cheirinho. Gente, mas vocês não imaginam o poder que tem isso aqui para limpar o piso. Os azulejos. O azulejo é maravilhoso. Fica um brilho sensacional mesmo. Vale a pena. Eu gosto de usar ela pura, assim, ó. Coloco num borrifador. Para estar limpando o fogão. O azulejo próximo do fogão. Onde tem muita gordura. Gente, é maravilhoso. Vale a pena fazer essa misturinha aqui, ó. Você não vai se arrepender. Chega de gastar com produtos caros. Olha que maravilha. Aí, ó. Eu coloco num borrifador. Que maravilha. Então, ó. Isso aqui, gente, é o melhor limpador desengordurante caseiro. Pode fazer que você não vai se arrepender. Pode usar ele puro assim, ó. E pode usar ele diluído na água. Coloque um pouco de água no balde. Coloca aí uns 200 ml para você passar pano no chão. Sua casa vai ficar brilhando. Vamos testar aqui nossa misturinha. Olha que tá o piso da minha cozinha. Ele tá bem sujo. Então, ó. Você vai fazer aquela limpeza normal. Vale a pena, gente. Olha, é uma economia muito grande na limpeza da sua casa. E sua casa vai ficar limpinha, brilhando, cheirosinha. Sem você ter que gastar com produtos caros de limpeza. Olha o fogão cheio de gordura. Vamos tirar aqui. E aí? Agora é só aplicar o produto puro, onde tem acúmulo de gordura. Passou uma esponjinha, sai tudo. Fica brilhando. É só secar, ó. Com um pano bem limpinho. E vai ficar tudo lindo, maravilhoso, brilhando. Vale a pena fazer. Então, se você gostou dessa dica, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E ative o sininho pra receber novos vídeos. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.